FALTA DE CONSCIÊNCIA GERA SOFRIMENTO Encontre um local confortável, procure manter seus pés em contato com o chão e feche os seus olhos se for possível. FALTA DE CONSCIÊNCIA GERA SOFRIMENTO Relaxe. Apenas relaxe e se aquiete. FALTA DE CONSCIÊNCIA GERA SOFRIMENTO 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 FALTA DE CONSCIÊNCIA GERA FALTA DE CONSCIÊNCIA GERA FALTA DE CONSCIÊNCIA GERA SOFRIMENTO No entanto, você ainda subestima, em muito, a tremenda importância daquilo que você já vem criando através da sua própria consciência. Assim, por causa dessa sua falha de entendimento, os seus piores sofrimentos reais continuarão sendo autocriados. E aí 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 Pois não existirá nenhum sofrimento tão agudo quanto aquele que lhe acontece quando você ainda não sabe ter sido você mesmo quem criou a experiência ruim que você agora vivencia. E embora em uma menor escala, isso também se aplica às suas experiências positivas e desejáveis. A CIDADE NO BRASIL Enquanto você não souber que criou esse dano para si próprio, você continuará se sentindo desamparado. Você sentirá que está nas mãos de poderes que não consegue compreender. Mas, na verdade, esse poder advém da sua própria consciência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No entanto, criar já lhe parecerá ser tão fascinante por si só, que caso aquilo que você estiver criando passar a lhe parecer ser menos prazeroso, menos enaltecedor ou menos atraente, nem isso terá o poder de eliminar esse seu fascínio por criar. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas foi necessário haver investimento de sua energia nessa criação. E assim, esses seus atos criadores começarão a emanar poder por si só, já que tal energia é auto-perpetuante. E assim, essas criações suas irão adquirindo seu próprio impulso, adquirindo seu movimento próprio. A CIDADE NO BRASIL 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 curso continuará se orientando para situações completamente ou primariamente negativas, até que o resultado de tudo isso se mostre tão desagradável que, por si só, já passe a manifestar algum freio que se contraponha à inércia do impulso já posto em curso, finalmente ajudando este eu a recordar a sua verdadeira sabedoria sobre a realidade, que então já poderá passar a se auto-revelar novamente. Amém. 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 Pois, seja lá o que houver, o eu já sabe que, de fato, não haverá qualquer perigo nisso, já que qualquer que seja o sofrimento a ser sentido, ele, por fim, será ilusório. Amém. 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 Assim, tão logo você possa novamente vir a entrar em contato com a sua verdadeira identidade interna, você já saberá disso, pois tal vivência será só divertimento, será algo fascinante, será um experimento no qual o seu verdadeiro estado de ser e existir poderá ser novamente percebido, desde que você, de fato, queira tentar. Amém. 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 Então, procure usar os próximos cinco minutos para visualizar novas maneiras de vir a se perceber sintonizado com a realidade última do seu verdadeiro eu. Amém. 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 Ahora, ao seu próprio tempo, vá retornando a esse momento presente. Eu sou muito grato por você ter me acompanhado nesta importante reflexão sobre a palestra do Guia do Pathwork de número 175 A consciência e o fascínio da criação A consciência e o fascínio da criação